E olha, o esporte fantástico foi até Ponta Grossa, no Paraná, pra conhecer uma família que tem a luta no sangue. Pois é, a paixão pelas artes marciais foi passada de geração em geração e chegou até o mais novinho de seis aninhos, que, apesar de tão jovem, já sonha ser um campeão nos ringes. Família que luta unida, permanece unida. Pelo menos é assim quando falamos da família Zenidin, um clã de lutadores que saiu do interior do Paraná pra ganhar o mundo. O esporte fantástico de hoje veio pra Ponta Grossa, cidade que fica mais ou menos uma hora de Curitiba, pra conhecer um cara que é uma grande fera do MMA na cidade e quem sabe por que não, no Brasil. Paulo é o chefe da família. Hoje tem 38 anos, mas começou cedo nas lutas, quando o MMA ainda era o vale-tudo, um esporte praticamente sem regras. Mas o cara é tão casca grossa que chegou a enfrentar lutadores até 40 quilos mais pesados. Por que essa paixão pela luta pelo MMA? Essa paixão começou cedo, né, na infância. Aí já tinha os tios que lutavam, tudo. Eu gostei e a família também gostou e graças a Deus estamos aí, lutando. Todo mundo luta aqui. Todo mundo luta. O meu filho mais velho tem 18 anos, o mais novo 15, o mais novo 12 e o mais novinho 6 anos. E não são só os filhos que lutam, não. A esposa do Paulo, a Sandra, também é lutadora. E adivinha só aonde foi o casamento deles. Sandra Mara Silva. Tomas a pausa do Zé Guilherme como seu legítimo esposo. Eu acho que foi o primeiro casamento do mundo aí a ser realizado no meio de lutas de MMA e Muay Thai. A casa do Paulo é simples, dividida com outros familiares. Essa quantidade de troféus fica na academia improvisada, que fica no fundo do terreno. É ali que todo mundo treina. E foi ali que conhecemos os herdeiros do campeão. Chegamos na academia dele. Agora dá licença que eu vou mostrar para o pessoal aqui, ó. Tá aqui, são os quatro filhos e tem o sobrinho dele ali. Todos fazem parte da equipe Família Zenidin, conhecidos também como Caveiras. Ranieri é o mais velho, tem 18 anos e já soma 14 vitórias na carreira. Estreio com 15 anos no profissional e meu primeiro adversário tinha 21. Rickson, de 15 anos, está invicto como profissional. O talento comprovado rendeu um convite para lutar no principal evento de MMA do Brasil. Mas o sonho, pelo menos por enquanto, foi adiado. Apesar do currículo dele ser ótimo, pela idade dele, a confederação não deixou ele participar. Fiquei triste, né? Por não deixarem assim. Não é vergonha falar que ele chorou. Você chorou? Chorei. Chorou, deixou para casa. Era um evento bom, né? Para mim, né? E outras duas ferinhas completam o clã dos Caveiras. Treina quantas vezes, Clodica? É, todas as vezes com meu pai, com meus irmãos, com meu primo. É, eu gosto, né, de lutar, treinar, sim. E tem o quarto filho, que é o Heran. O apelido dele é Taz. E o pai dele estava me contando que ele vence lutas sem treinar. Como assim? Ah, é experiência já. Oh, experiência já. Quantos anos você tem? Doze. Doze anos, experiência não dá nada. Tem quantas lutas já, cara? Ah, no Amador eu tenho umas trinta. Você já recebeu críticas por conta disso, de colocar esse pessoal tão jovem para esse esporte? Com certeza. Sempre tem críticas, mas o MMA hoje é um esporte e bem ensinado com a filosofia junto da arte marcial, né? Disciplina, humildade. E vai só crescendo, né? Tanto cresce que hoje o Paulo administra um projeto social pioneiro que atende mais de sessenta crianças num colégio da região. É o primeiro colégio a liberar as aulas de MMA. No começo foi bem criticado e tal. MMA na escola, né? É impossível, vão brigar, vai ter violência, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas, pelo contrário, faz um ano já e as crianças estão gostando bastante. Vem, gente! Vem, gente! Vem, gente!